Uma pesquisa revelou o que muito trabalhador já sente no bolso quando pega o salário. Parte do dinheiro sendo descontado para pagar impostos. Atualmente, nós brasileiros precisamos trabalhar em média cinco meses só para pagar os tributos. Isso significa que agora sim o nosso salário vai ser usado do jeito que a gente quiser. O problema é que a maior parte das pessoas nem sabe o quanto paga de imposto. Sabia que em um ano você trabalha pelo menos cinco meses só para pagar imposto? É um abuso, né? Nós, para sustentar a máquina lá em Brasília, você tem que ir para o sacrifício. Sempre quem vai para o sacrifício é a classe menos favorecida. Absurdo, né? Porque a gente trabalha para o governo praticamente, então, né? É. E é o que diz o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. E essa carga é 56% maior do que a média da América Latina. Nós temos aí três esferas, a municipal, a estadual e a federal. A municipal, a gente sabe, IPTU, ISS, QN. Na estadual, nós temos o IPVA e alguns outros tributos também estão ligados ao Estado, né? E o ICMS é o mais importante dele, um dos maiores que tem. E na esfera federal, nós temos o imposto de renda, pessoas físicas com pessoas jurídicas. Também temos as contribuições sociais, físico ou fins. O consumidor brasileiro até sabe que paga muito imposto e se incomoda com isso. Mas pouco sabe sobre o peso que essa taxação representa no consumo. A maioria concorda que o sistema tributário deveria ser mais transparente. É que há uma percepção geral de que o brasileiro paga muito imposto, mas tem pouco retorno em forma de serviços públicos de qualidade. Alguns deles são direcionados para um determinado local, um determinado setor. Ou seja, o setor de financiamento social, setor de habitação, cada um vai para um determinado. Só que existem alguns tributos que eles são livres para serem gastos pelo governo da forma que ele achar mais conveniente. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, apontou que 74% dos consumidores brasileiros não têm o hábito de procurar saber quanto pagam de imposto quando compram um produto ou contratam serviços. Só 26% admitiram que procuram essa informação na nota fiscal. Ai, quem segue mais é meu esposo. Você não. Geralmente a gente passa com pressa correndo, né? Fez a sua compra, mas pegou o seu cupom? Não. Por quê? Não tenho hábito. Então se eu lhe perguntasse, a senhora sabe quanto de imposto se incidiu sobre as suas compras? Não saberia responder. Quando a gente compra algum produto, a gente já sabe que pelo menos uns 25% dele, em média, é em tributação. Então um produto, uma camiseta que poderia custar, vamos supor, 100 reais, 25 reais é já tributação. Já é um valor que vai tributado. E se a gente tivesse esses 25 reais, ou nem que fosse 25 reais, se fosse um imposto mais baixo, a gente poderia consumir outras coisas, guardar o dinheiro, investir em educação, em lazer, uma série de outras coisas.